No Vale do Jequitinhonha, chama de volta a Alessandra pra mim, por favor, Jário. Uma escola da cidade de Turmalina foi alvo de furtos e vandalismo. É que já é um absurdo, né? Que é um absurdo. Olha só. Ah, gente. Destruição de patrimônio e de um patrimônio que pra mim é considerado sagrado. Pra mim a escola é a mesma coisa de uma igreja, Lamonier. É, pra mim é. A prefeitura usou as redes sociais para manifestar total repúdio aos atos cometidos na escola municipal Tia Dade. A Alessandra tá chegando pra contar detalhes disso. É, Alessandra, mas que tristeza pra cidade de Turmalina. Vandalismo contra uma escola, gente. Que coisa feia. Exatamente, Nico. Um absurdo, né? Um ambiente que deveria ser protegido, ali, cuidado por toda a comunidade. Acontece uma situação dessa. Vandalismo e furto. Como você já adiantou aí, Tia Dade foi o alvo desses homens, né? Dessas pessoas que ainda não se sabem quem são. Que furtaram, entraram nessa escola no final de semana. E furtaram, além de alimentos, merenda. Eles furtaram eletrodomésticos, como micro-ondas e também liquidificador. Levaram dois notebooks. E pra piorar ainda a situação, ainda deixaram o local completamente sujo. Sujo, bagunçado. As aulas chegaram a ser suspensas na segunda-feira pro trabalho, né? Corriqueiro aí da polícia, pra que tudo fosse investigado e saber mais detalhes sobre como isso aconteceu. Tudo indica que esses homens tenham entrado pelas janelas, como a gente vê nas imagens aí de vidros quebrados, né? As janelas quebradas. E a administração pública emitiu uma nota de repúdio falando dessa situação. E as investigações correm aí com as autoridades, com as polícias locais. Nico? É, obrigado por essa informação. Lamentar isso, né, Alessandro? É, a escola é um local onde se propaga o saber, né? Onde a gente começa a lidar com os primeiros questionamentos da vida, juntamente com o ambiente da família. Aprende o famoso beabá, né? Aprende os primeiros passos, as regras de civismo, né? É, de civilização, as regras de convívio, de partilha das coisas, as primeiras regras de disciplina na vida, né? É o tal do dever de casa, né? É, saber que a gente, a vida é formada por etapas, por tarefas, direitos e deveres, e a gente tem que passar por eles. É, é lá na escola que a gente vai aprender a ser um bom profissional, a mirar o que a gente quer ser na vida enquanto profissional, enquanto pai, enquanto avô, no meu caso. É lá na escola, é lá na escola que começa, na base, né? Professor ensinando, não ensina só a matemática, não ensina só a fórmula de Bhaskara, não ensina só o processo de química ou física, ensina a vida, né? Eu tenho os professores até hoje num pedestal, pra mim, de quem tem a docência como algo sagrado. Eu penso assim, mas aí as pessoas vão lá no Educandário, num local que a gente sabe, né, Alessandro, é difícil, a escola tem que fazer licitação, uma série de coisas. A verba é curta, a verba é curta, né, pra investir na escola, aí vai lá e quebra tudo, derruba tudo, faz, sei lá. Eu não sei o que tá acontecendo com esse mundo, não tenho respostas, por enquanto só tenho questionamentos. Com a palavra quem pode responder, né? É, obrigado, viu Alessandro, por sua informação.